Estamos passando a gloriosa paz, meu Senhor, nos Cristo. Pai, louvamos a Ti, meu Senhor, agora por esta honra. Louvamos a Ti, meu Senhor, agora pela Sua grandeza, meu Senhor, Jesus Cristo e Santo, mas meu Senhor sabe aquilo que está aí na nossa alma, meu Senhor. A Tóvara vai dizer que quando ela chega no templo, ela vai dizer que ela está chorando com amargura de alma. E quando nós vejo, meu Senhor, agora nós chegamos no templo com um sorriso no rosto, mas só o Senhor sabe como estar a nossa alma. Só o Senhor sabe, meu Senhor, agora que o sorriso é um espaço para a dor. Só o Senhor sabe que quando nós vejo o sorriso, meu Senhor, agora, é um espaço para lágrima, meu Senhor, agora. Mas nesta noite, meu Senhor, agora, nós adentramos nesta casa, nós adentramos nesse tempo, para entregar, assim como a Ana vai dizer que ela vai entregar, Samuel. Nós estamos aqui para se deixar na curar. Estamos aqui para entregar o nosso melhor, porque o mundo é entrega. Então, diante nesta noite, meu Senhor, começa a sarar. Toda ferida que ainda não foi se casada, começa a limpar, meu Senhor, da glória. Toda ferida, meu Senhor, que ainda, meu Senhor, Deus amado, tem o resíduo, Pai amado, de alguma infecção. Oh, o Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, vai nos limpando, vai nos lavando, meu Senhor, da glória. Oh, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque cada uma de nós, meu Senhor, da glória, tem o sal dentro de nós, que precisa, meu Senhor Jesus amado, de remédio. E hoje, meu Senhor, da glória, tudo aquilo que está com a mente vai sair. Porque, meu Senhor, da glória, o remédio antibiótico vai entrar. Oh, o Espírito Santo. Porque nós queremos tracar aquilo que tem que ser com uma dose mais forte, Pai. Como algum analgésico. Mas hoje eu profetizo. Hoje eu profetizo que, através desse culto, se deixamos ser curada, Deus vai enviar o remédio para a nossa alma. E nós vamos sair daqui. Oh, aleluia. Totalmente curada de tudo aquilo que traz dor na nossa alma. Oh, aleluia. Eu aceito, Senhor. Eu vou descer porque eu gosto de adorar. Você está preparado para o Senhor te quebrar nessa noite? Sou apenas para o Senhor te encontrar, vou te obedecer. Vai, Jesus. Vai, Jesus. Eu vou descer porque eu não me engano. Eu vou descer porque eu não me engano. Eu ainda não me engano. Oh, Naquilo, eu vou descer porque eu não me engano. Você é eternamente diferente. Aleluia, Jesus. Eu vou descer por nada, Senhor. Porque assim ela não fica mais à vontade Amém Eu aceito Eu aceito o Senhor Pode me testar, eu não vou retornar Está doendo aqui, eu não posso parar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria esse tempo Pois sim, a obra depende do seu criador Sou apenas fácil, pode me importar Vou te obedecer, custo o que custar Retira tudo o que sobra de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Só um passo ex-oreio Eu não mando em mim, Senhor Me reforço, oh Jesus Meu Deus Eu não mando em mim, Senhor Senhor, eu faço a sua vida Mãe Quando eu sinto bem, Senhor Eu faço a sua vida E nós Um eternamente dependente Eternamente dependente Eternamente dependente Mas o Senhor te trouxe até aqui hoje Porque Ele queria falar contigo Eternamente independente de ti Você é dependente de um Deus Um Deus que vai curar suas feridas Um Deus que te solta Um Deus que te trouxe hoje Eu tenho um cuidado contigo diferente Você é mulher diferenciada Você é diferenciada Você é diferenciada Oh, Jesus Somos eternamente dependentes Somos eternamente dependentes, Senhor Oh, Jesus Oh, Aleluia Eu vim aqui com o recado de Deus Oh, General Mais uma vez Mais uma vez Você fez todas as lutas do dia a dia Mais uma vez Eu vim com uma canção para entregar o Senhor Eu vim com uma canção para entregar o Senhor Hoje eu vim com uma canção para entregar o Senhor Permite que Ele entre e faça morada Permite que Ele entre E me trouxe para entregar o Senhor E me trouxe para entregar tudo para fora Vem ser curada Seja de dentro para fora Seja de dentro para fora Aleluia Tira a mão do asso O Senhor quer te encher O Senhor quer te encher O Senhor quer te encher Aleluia 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 O vento não te derrubou E o vento não te parou A guerra me feriu Mas a experiência me corou Eu não me cadeia, eu não vou me calar Enquanto a minha folha eu vou adorar Posso até ficar caído na guerra Mas a minha folha não confia Eu não sei que esse tempo vai passar Não é ser que o milagre vale a pena Não é ser que o milagre vale a pena Eu só vou dar pra cá 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 Sobrevivir, adorando, sobrevivir Confiando, sobrevivir Se não existir, é escuridão de mim Sobrevivir, adorando, sobrevivir Confiando, sobrevivir Se não existir, é escuridão de mim O vento não me derrubou O vento não me parou Até lá me feriu Mas a esperança Eu não me calei Ele não ouvirá Ou enquanto eu morro Posso até ter caído Mas caído Não ouvirá Eu não sei Esse vento vai matar Eu tenho que deixar o seu amado igual a louco Só tem tempo Meu milagre vai chegar Deus conhece A minha história Sabe tudo Tudo É só olhar pra trás Quantas guerras Quantas guerras Sobrevivir Sobrevivir Amorando Sobrevivir Confiando Sobrevivir Não desistir Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da tua família Ele cuida do meu trabalho Ele cuida da tua vida Cuida do bichão Cuida da saúde Cuida da cerveja Cuida da noite Amorando A saudade Eu não me pude Ou eu nunca Eu não me pude Eu nunca me pude Essa recusa Esse vento e indilíduo Eu sempre Eu sempre Não vou Eu sempre 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 Se pegue, 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 pegue. Se pegue, pegue, pegue. Se pegue, 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 pegue. Se pegue, 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 pegue. Se pegue, 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 pegue. Ele vem curto, ele vem curto, ele vem curto, ele vem curto. Sobrevivir, adorando, sobrevivir, confiando, sobrevivir, vai existir, Deus cura de mim. Sobrevivir, adorando, sobrevivir, adorando, sobrevivir, adorando, sobrevivir. Sobrevivir, adorando, sobrevivir, confiando, sobrevivir, eu não desisti, eu vou emagir. O Senhor, amém? É noite de cura, irmãos. Aleluia! 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 O Palavra do Senhor palestrou comigo no começo da semana. Aleluia! O Palavra do Grapecino é o nome do Senhor. Glória ao Eterno! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Aleluia! 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 Glória! 1 Samuel 6. Diz assim. E sua competidora excessivamente a invitava para engravecer. Portanto, o Senhor lhe tinha acerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucano, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal no teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então, Ana, ela se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ele, o sacerdote que estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou arrogantemente. E votou um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, Se benignamente atentares para a missão da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, um Senhor, o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Poder se sentar, amém? Aleluia, louvado, e agradecido, amém, do Senhor. E essa palavra fala muito ao meu coração, porque, quando nós vamos fazer uma leitura do cenário, nós vamos entender, de fato, nós vamos entender, de fato, o que Ana compreendeu, que o Senhor queria dela. Naquele tempo a Bíblia vai nos mostrar Que os sacerdotes eram meninos E a oferta do Senhor era desprezada Então quando nós vamos parar para olhar Quando nós vamos parar para ver o cenário Nós vemos um cenário que não tinha adoração Nós vamos olhar para um cenário que não tinha comunhão Porque aonde não tem Deus Aonde não tem a presença do Senhor E impera a contenda, impera a intriga E impera a mentira E agora nós vamos ver Que a palavra do Senhor vai falar que existia uma família que ainda adorava Existia uma família que de ano em ano ainda subia para adorar o Senhor Para sacrificar o Senhor Ainda bem no meio daquele cenário totalmente escasso Nós vemos uma família que queria E agora a Bíblia vai nos passar, irmãos Que E o Cana Ele tinha duas mulheres Uma se chamava Penina E tinha filhos Outra se chamava Ana Que não tinha filhos E quando nós vamos olhar para essa passagem É muito interessante porque a Bíblia fala que toda vez que eles sentavam na mesa Que era um momento de comunhão Um momento de intimidade Um momento de se alegrar A Bíblia vai falar que a mulher de Ogana Penina Ela aflige a Ana E é interessante que nós quando vamos Quando nós vamos parar Para olhar essa passagem É mais fácil nós ficarmos presas no campo da contenda É mais fácil nós olharmos para o que Ana fazia Para o que menina fazia com Ana Não é verdade? Mas quando nós vamos olhar para Ana Nós vemos que existia uma palavra que estava sobre a vida de Ana E essa palavra, queridos Não era uma palavra do inimigo, não Era uma palavra de Deus que estava sobre a vida daquela mulher E era uma palavra que dava limites Sabe, missionária Loreta? Era uma palavra que dava limites para aquela mulher E quando nós vamos parar para ver essa palavra E quando vamos parar para olhar Nós pensamos assim O Senhor pôs limites sobre aquela mulher? O Senhor pôs limites sobre Ana? Que limites são esses? O Senhor cerrou a sua madre E naquele tempo as mulheres eram ensinadas a se dedicar para a sua casa A construir uma família Um filho, aleluia, era honra para dentro de uma casa Um filho, era honra para dentro de uma casa Sabe, Lorena? Mas é tão interessante Que enquanto aquela mulher A Ana desejava ter honra para dentro da casa dela Deus queria dar honra para um Estado Deus queria dar honra para um país Através daquela mulher E eu já começo liberando uma palavra para a tua vida Queridos O Deus me pode ser limitado Mas o de Deus que a sua vida não é E você pode estar querendo que Deus resolva Só a situação da sua casa Você pode estar se segurando somente em uma pequena coisa Senhor, faz isso dentro do meu lar Resolve o meu sonho Ah Senhor, realiza o meu objetivo A minha necessidade E o Senhor está falando assim Ei Eu te quero como juíza Eu te quero como sacerdotisa Eu te quero como profeta das nações E agora aquela mulher Ela olha para o cenário E ela vê a necessidade do ambiente E quando ela enxerga Quando ela enxerga que os sacerdotes eram inimigos E que não tinha mais oferta O Senhor não aceitava mais as ofertas Porque eram corrompidas Aquela mulher agora entende o que o Senhor queria dela, pastora Aquela mulher compreende o que o Senhor queria dela Era muito mais além do que ela desejava E ela sonhava E agora aquela mulher Mesmo sem ter ainda Ela entra e faz um voto com o Senhor Ela sai daquele ambiente Que durante anos afligiu ela Eu quero que você entenda isso Aquela mulher faz uma escolha Ela sai de um ambiente Que durante muitos anos a afligiu A amargurou E ela escolhe Irmãos Aleluia Aquela mulher Ela escolhe Aleluia E para outro lugar Aquela mulher Sai daquela mesa Que aparentemente era uma mesa de comunhão Aparentemente era uma união para adorar E agora aquela mulher vai para o lugar da adoração Eu quero te convidar na noite deste dia Eu quero te chamar Aleluia Na noite deste dia Para você Aleluia Entrar no campo da adoração Aleluia Porque quando uma mulher Entra no campo da adoração Querida O adversário não prevalece Aleluia A contenda não prevalece Aleluia A intriga não permanece Quando você entra no campo da adoração O mundo espiritual começa a mover ao teu favor Aleluia Tudo aquilo que estava de pé Conta você Conta o casamento Conta a tua casa Conta a tua família Conta os teus homens Aleluia Não prevalece O lugar da adoração Fala assim para tua irmã É o meu lugar Deus O lugar da adoração É o meu lugar Quando você entra no lugar da adoração As suas vidas são curadas Quando você entra no lugar da adoração O teu marido É transformado Irmãs O meu marido saia na quinta-feira Voltava na segunda Ele recebia quatro mil E ele parava na banca de ronda E deixava tudo lá Meu Deus Eu fiquei um ano e quatro meses Separada do meu esposo Um ano e quatro meses E eu dobrei meu joelho no chão E falei assim Senhor Eu preciso da tua ajuda Se o Senhor Usa uma pessoa Para falar comigo Eu talvez possa resistir Mas se o Senhor Fala comigo dentro da palavra Eu vou te entender E o Senhor me deu O jejum de Daniel E aí eu falei assim Senhor Eu não tenho condição de fazer um jejum de 21 dias Mas eu vou fazer um jejum De oito horas a meio dia Durante 21 dias Eu quero ver Senhor O Senhor me ouveu a favor da minha vida E eu quero escolher uma pessoa para mim E coloquei ali o nome E comecei Comecei a jejuar Parecia que nada estava acontecendo Parecia que não tinha mudança nenhuma No começo Mas eu continuei E eu comecei Eu era de madrugada E a alegria começou a surgir no meu coração E eu falei assim Senhor Eu sempre comecei as coisas E nunca terminei E eu quero terminar Se não acontecer O que é que eu posso fazer Mas eu sei que a minha parte Eu vou fazer Aleluia Irmãos Irmãs Meu esposo Saia na quinta e voltava na segunda Através daquele jejum O Senhor mudou a minha vida sentimental Através daquele propósito Através de ter entrado no campo da adoração No lugar da adoração A minha vida mudou Eu vendido Aquele homem que ontrora saia da quinta e voltava na segunda Foi transformado da água Se as irmãs conhecessem o meu esposo Se as irmãs conhecessem o meu esposo antes E depois que nós voltamos E o Senhor fez um remunisso Você não falava que era o mesmo Porque o meu esposo ele tem boca e não fala Algumas aqui conhece Mas Sueli O que você está querendo falar com isso? Eu estou falando sobre o campo da adoração Sobre o lugar da adoração Eu estou falando de escolhas Que para você ser curada Você tem que fazer uma escolha Você tem que tomar uma atitude Você tem que se levantar por você E dizer Eu quero ir Porque é necessário E porque quem é importante sou eu Quem precisa sou eu Aleluia! E muitas vezes queremos exigir do Senhor uma mudança Muitas vezes queremos que o Senhor faça algo Que é para eu e você fazer É, Senhor! Ei, queridos A mudança, a cura depende de você A sua cura depende de você Aonde você quer estar Aonde você escolhe estar E nós temos que A palavra vai falar que anda Ana Ela largou a proposta E se agarrou ao propósito Aleluia! Ana Ela largou a proposta E se agarrou ao propósito Há uma escolha Há uma escolha assim feita O que você escolhe hoje? A proposta Ou o propósito? Ela escolheu E a Bíblia vai nos falar que aquela mulher gerou Aquela mulher gerou O Senhor está nos convidando para nós gerarmos Nós gerarmos em oração O que você quer? O que você deseja? O que você sonha? Gere em oração Gere em oração Creia que o Senhor vai fazer por você Mas faça somente a tua parte Não abra mão da tua parte Não abra mão daquilo que o Senhor quer que você faça Porque Ele quer te dar Ele quer te empregar Ele quer te confiar Aleluia! Glória a Deus Mesmo Que você procure outro ambiente Para concluir o propósito Vá! Não deixe de perder Não se deixe perder Com a proposta Porque o momento É para se cumprir O propósito Não desista Saiba quem você é Escolhe quem você quer ser Escolhe quem você quer ser Mergulha no propósito E tudo aquilo que você desejar Tudo aquilo que você sonhar Vai acontecer Mas só depende da tua escolha De onde você quer estar Só depende de você Eu quero agradecer ao Senhor Por esta oportunidade Eu sou aquela menina Eu acreditei que olhar para aquele homem Era verdadeiro Aos poucos Ele me afastou Para os meus amigos Para a minha família E eu pensava que eles não gostavam No nosso relacionamento Porque não queriam minha felicidade E eu entreguei a ele Tudo que eu tinha de mais precioso Até o dia em que descobri Que eu não era o grande amor E o tempo da vida dele E o tempo da vida dele Não era apenas um de nós três Teu amor me despedimos E eu sou aquela menina Eu gostava que eles não gostavam Depois de ver o que eu sou de Ti, Teu amor me emprestai, Teu amor me repaz, quebra tudo e faz de mim. Eu sou Marquinhos, eu cresci sem referência ao de Pai, um diferencial do mundo meu, alguém importante que pudesse me ensinar a um dia, o que fazer, alguém que estivesse ali por mim, eu me senti abandonado, enjeitado, sem chama, sem amor. Por que? Por que comigo? Por que tão pequeno? Por que me tomou assim? Eu me ressar, eu me senti com os sonhos, eu amo me levar, tão desprezível, tão chique, tão lindo e faz de mim. Eu me senti com os sonhos, eu amo me levar, tão desprezível, tão desprezível, tão desprezível, tão desprezível, tão desprezível, tão desprezível. Eu sou aquela mulher, que eu lembro que o dia que o médico me disse, você viria pelos três meses de vida. E agora, meus sonhos, tudo que eu construí, o que eu fiz para merecer a doença? Eu sou aquele homem muito religioso. Para mim, tudo tinha que estar perfeito. Na minha casa, todos tinham que andar na linha. Eu era muito rígido, comigo mesmo e principalmente com os outros. Até que um dia, eu caí. Eu sou aquele homem muito religioso. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Eu te trouxe aqui pra romper essa cor Essa semana você falou que ia desistir E ia largar tudo Mas eu te trouxe esse corpo de mulheres Pra te tratar Não haverá a instalação espiritual Mas ele tá te tratando aqui nesse corpo Mas o chá é uma honraria Se for acessar ele te quer e te vai de novo Se for acessar ele te amassa e te faz um braço novo Ele quer te usar Ele quer te usar É necessário você se esvaziar nesse mês Deixa Deus te usar pra ficar do teu lado Ai se for acessar ele vai no salto Deixa ela arquear Aqui é lugar mesmo que você rasgar O teu coração Às vezes a gente tem a facilidade de abrir o nosso coração pro vizinho Pra amiga Mas quando chega na casa do pai A gente fica com uma pose E vai de braço cruzado A gente vai lá e me acessar e se humilhar aqui A gente vai lá e me acessar e se humilhar aqui É um sol In lira É flora ou luta E o LP E o LP E a seumilhar aqui Efulhar aqui Vão 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 Seu Vão Ele sabe o teu pecado, mas ele não te julga. Ele sabe as suas limitações, mas ele sente a mão pra você romper. Ele sabe as suas limitações, mas ele sente a mão pra você romper. Ele sabe as suas limitações, mas ele sente a mão pra você romper. Eu sou, eu sou aquele que te ouvi chorar, eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidência, o país sempre sabe te aconselhar. 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 Pessoas aqui, mulheres que estão com o coração ferido Que precisa romper Labanda, Aracara, Xuricandaria Você vai romper Falaram que você não ia conseguir Mas Deus manda te dizer Eu sou o teu pai Eu disse também, quando muitos te refeições Eu estive contigo na crise Quando muitos viraram as forças Eu vi a você Eu vou dar arrepiado aqui Mas vejo uma porta de Deus E aqui no diante de aqui E você vai me dizer Eu vou fazer o meu pai Estar contigo na casa Eu vi o meu coração Eu vi o meu coração Eu vi o meu coração Eu vi a minha felicidade Ele não quer mais professora Eu vi o meu coração Eu vi o meu coração MeOR O meu coração Eu sou o mesmo, com a fortidade, com a fortidade Nada é intimidade, esse é o mesmo Não existe, tipo a verdade Eu quero intimidade, eu sou meu pai É só te amar Eu sou o mesmo, com a fortidade Ele tem intimidade, ele tem intimidade Ele tem intimidade, ele tem saudade de você É isso aí, com saudade, do seu propósito Quando você subir o lote, aí você tem cara de jejum Quando você anda de lado, mata Segura a mão desse cliente, eu termino e pego com a Lorena Meu Deus Fica pela sua irmã aí Hoje você vai sair daqui cheia Hoje você vai sair daqui cheia Abre a mão desse irmão Isso Tem pandeira aí? Já passou, já pintou Agora vamos, então vamos Tem pandeira? Abre a mão desse irmão Cadê essa irmã de fogo? Acabou de chegar aqui dentro o varão Onde está a mão? Glória! 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 E junto dez, vocês no céu Do lado da piel Do outro lado de Deus Com o tempo que aconteça, eu me ganho as mãos Tem cura, tem bênção, não tem solução Só que acelerando a luz que vem bem sincero O ar é chato, começa a correr Dizendo ao povo, o varão é poder Grita segundo pra você da cor a Deus, vai! Trinta Vinte e nove Vinte e oito Vinte e sete Isso Vinte e seis Tem o varão que nasceu aqui Vinte e cinco Vinte e quatro Enche essas pessoas que não vão Os caras são cobrancadas Tem o varão que tá indo pro terra Tem que ter o varão que vai no pro terra E tem que ter tudo certo, ele é liberado Vinte e nove Vinte e dez Vinte e dez Óbvio da nossa Óbvio da glória Vinte e dois 21, 20, 11, 18, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 12, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, Doze, 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 nove, nove, isso, não vai acabar, oito, sete, seis, ao dentro livre, ao dentro livre, ao dentro livre, ao dentro livre. O primeiro livre, ao dentro 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 livre silêncio 3 2 Há uma chua que tece aqui Há um relobo que tece aqui Ainda lavarça Disse Abra-vou 1 Mais incertei É assim Ele é você Eu tô me puxado Pegado de foco Na fã do lado Eu me desisto de honra Me chego e voltei No chão No chão No chão Mais incertei No chão Veio Do chão O cheiro que ativou O cheiro com os movimentos No chão Que o cheiro que formou A convenhação Olha aí o homem Seure o distrito Um feino de ropa Um feino de salvação A terra não se torna, a terra não se torna A terra não se torna, a terra não se torna A terra não se torna, a terra não se torna O meu amor é cita pra ti Desculpou Quer surgir comida pra você Olha o sítio que eu vou lá Para o meu amor, para o meu amor Quando o meu coração É cita pra ti Desculpou Tá rodando o laço Tá fechando a palma Tá rodando o laço Tá fechando a palma Tá rodando o laço Tá fechando Tá fechando Tá fechando Tá rodando Tá rodando Tá rodando É goado É ir quebram É ir quebram É ir quebram Ele quer o nosso Ele quer essa porta Ele quer essa porta Ele quer essa porta Ele quer Ele quer Ele quer Oh 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 A parede do céu Nunca perde A lereza A lereza A lereza Jesus Jesus A parede do céu Nunca perde A lereza A lereza A lereza Ele quer Ele quer A lereza A lereza A lereza O A lereza A lereza University Música Glória a Deus Nós estamos aqui Para a gente poder Vivenciar o que Deus E levou para nós esta noite Você que trouxe A pessoa que querido A gente tem que convocar De número 5 Aleluia Oh, maravilha Glória a Deus Eu quero a sua cor de vontade De número 5 Quantos já podem sentir A presença do meu Deus Eu creio e acredito Que esta lente Será uma noite Do marco de Deus Para a gente A primeira coisa que eu quero te pedir Em nome de Jesus É que você guarde o seu celular Você que pode Você que não tem um filho Que está precisando da sua atenção em casa Você que não tem nada De mais importante Para fazer Guarda o seu celular Em nome de Jesus Sei que a gente gosta De registrar Deixar marcado Gravado Mas isso nos rouba Desse momento E aí as vezes A gente está tão Hidrado Em querer gravar Registrado Deixar marcado Que o que precisa Ficar registrado E gravado Aquilo fica Porque é muito bom Sermos alcançados Pelo poder de Deus Através da vida De alguém na tela Mas Deus Nhe deu Esse momento Para que você esteja aqui Então esteja 100% aqui Então você que pode Bota no sepencioso Se tem algum Alguma questão extra Que você precisa Não tem jeito Aqui tem mãe Tem voz Tem tia Tem empresária Tem esposa Que precisa de fato Aí ficar alinhada Com algo externo Mas você que não tem Não tem motivo Não tem porquê Faça isso em nome de Jesus Não sou eu que estou pedindo Existe uma guerra espiritual Acontecendo aqui Porque existem Coisas espirituais Que vão ser sanadas Aqui Pessoas que entraram aqui E terão seus destinos Transformados Por causa Dessa noite Que nasceu No coração da pastora Da missionária Lorena Para a sua vida Então valorize O investimento Que você fez A subida no monte De que organizou Essa organização linda Você entrou aqui Você já tirou foto Você encontrou Amigas Você comeu Você bebeu Você já louvou Você já recebeu Você já marchou Já adorou Então faça valer a pena O investimento que você fez Viva esse momento Aqui Agora Como se ele fosse o único Como se quando Batesse o relógio Jesus fosse voltar E nós Viemos vivenciar O extraordinário de Deus Que é a sua salvação Amém? Eu vou pedir ao Gabriel Que fique ligado comigo Tá amigo? Ministra comigo Ministra como se você Estivesse ministrando comigo Em nome de Jesus Nós estamos aqui Nesta noite Para receber de Deus A cura Só quem já viveu Em sua enfermidade física Sabe o que é uma cura Só quem já viveu A enfermidade física Sabe o que é Ansiar por uma cura Sabe o que é ficar Dias e dias Indo no hospital Ficando de receita Em cima de uma cama E essa é a proposta Dessa noite Fazer com que Esse ciclo vicioso De hoje Eu estou com fé Amanhã eu não estou Acabe Fazer com que Esse ciclo vicioso De hoje Eu acredito E amanhã eu não acredito Acabe Porque isso é uma doença O inimigo Ele não está preocupado Em tirar mais você da igreja Ele quer distrair você E colocar em você Enfermidades Murmuração Desânimo Descrença Falta de fé É isso E deixar você depositado Vivo morto Dentro da casa de Deus Dentro da tua casa Dentro do teu casamento Com os teus filhos É isso que ele quer fazer Por isso que eu digo Que nós precisamos Viver aqui agora Porque daqui Saíram mães Que irão mudar Os destinos dos seus filhos Daqui saíram mulheres Que irão evolucionar a mente Do seu esposo Através da sabedoria de Deus Aqui saíram ministérios Que vão fluir o poder de Deus E vivescerão salvas E você crê nisso? Eu crê Glória a Deus Evangelho escrito por João capítulo de número 5 O verso de número 1 diz assim Depois disso Houve uma festa Entre os judeus E Jesus Subia a Jerusalém Ora Em Jerusalém Próximo à porta das ovelhas Um tanque Chamado em Hebreu E o Beténsio É o qual tem cinco alpentos Neste Jazia grande multidão De enfermos Cegos Mancos Paralíticos Esperando o movimento Das águas Porque um anjo Descia de tempo E tempo No tanque E agitava E o primeiro Que ali descia Depois do movimento Das águas Era curado De qualquer enfermidade E estava ali Um certo homem Que havia Trinta e oito anos E se achava Enfim Jesus Vendo deitado E sabendo Diga como eu Sabendo Sabendo Que já estava Nesse estado Havia muito tempo Disse Quer explicação E o enfermo E respondeu Senhor Não tem um homem Algum Que quando a água É agitada Me coloque no tanque Mas enquanto eu desço Vai outro A minha frente Verso de número 13 E o que fora curado Não sabia Quem era Porque Jesus Se havia retirado Em razão De naquele lugar Ver uma grande multidão Depois Jesus o encontrou No templo E lhe disse Eis que estás curado Não peques mais Para que não te suceda Algo pior E aquele homem Foi E anunciou Ao judeus Que era Jesus Era quem? Jesus Eu confesso Senhor Nós estamos aqui Diante da tua presença Pai Poderíamos estar Em qualquer outro lugar Hoje é sábado Poderíamos estar em casa Ou curtir em algum lugar Com a nossa família Mas nós decidimos Estar aqui Ou na nossa decisão Ou no investimento Do tempo Do dinheiro Teve pessoas aqui Que acreditaram tanto Que compraram roupa nova Sapato novo Se maquiaram de marrom Uma extraordinária Colocaram a expectativa No seu coração E vieram Por isso eu te peço Honra Senhor No investimento De teus filhos E das tuas filhas Aqueles Pai Que entraram aqui Para aproveitar Que eles aproveitem O extraordinário Que o Senhor Vai fazer Que toda guerra no mundo espiritual Seja vencida Pelos teus filhos Agora Que a resposta Que a resposta Venha ser liberada Que Satanás E as suas potestades Não venham impedir Deu agir Ao nosso respeito Porque nós estamos aqui Por um nome Que é maior Que qualquer nome Debaixo dos céus E da terra Pai Que corações Vão ser quebrantados Pelo poder Da tua palavra Senhor E que a bênção Vinha fazer efeito Seja lançada Nessa terra perto Nesse coração E venha Manar-se O extraordinário Da tua presença É isso que nós te pedimos E te agradecemos No nome de Jesus Você que pode Diga amém Amém Glória a Jesus O texto que lemos Fala acerca Da vida de um homem Que tem a sua história E o seu futuro Totalmente comprometido Pelo estágio Que agora ele está vivendo Esse homem Não tem nome Ou identidade Mas agora Carrega A identidade Ou o sobrenome Sobre O momento Que você está vivendo E era comum Para os evangelistas Que acompanhavam Jesus Mateus Marcos Lucas E João De quando não conhecerem Ou não saberem A origem Familiar Genealógica Daquela pessoa Identificar E chamar Aquela pessoa Pelo nome Da sua dor No momento Que ele estava Vivenciando Você pode notar E perceber Que alguns Dos muitos Finários de Jesus Raramente falam Acerca do nome Ou da genealogia Daquela pessoa Mas sim Do problema Que ela carregava Então agora Este homem É alguém Que tem a sua identidade Totalmente desconfigurada Pelo momento Atual Que ele está Vivenciando Jesus Ou a sua família Ou a sua mãe Quando o gerou Não quis chamar Ele de paraíte A sua mãe Quando o gerou Não pensava Em o chamar De doente A sua mãe No início Ou no término Da sua gravidez Nunca teve Na sua mente E chamar Ele de De manco De aleijado Mas a situação Que ele está vivendo Obriga ele Agora a carregar Algo Que as suas decisões Fizeram com que Ele esteja Vivenciando Porque você percebe No texto No capítulo De número 14 e 15 Que é uma atitude Que ele toma Que vai fazer Com que ele esteja Onde ele está Você vai pegar Na mão Dessa crente Que está do teu lado E diga Primeiro Cuidado Com as suas atitudes Diga para ela Primeiro Cuidado Com as suas decisões Diga Porque Elas podem te levar Aonde Deus Nunca vai ver Ele está ali Porque Ele decidiu Ele tomou Uma atitude Contrária A vontade de Deus Nós precisamos entender Que a sabedoria Vem quando nós Conseguimos escolher Aquilo que é melhor Para nós Aos olhos de Deus Porque nem sempre O que é melhor Para nós Aos nossos olhos É a vontade de Deus Para nós saber O pecado deste homem O pecado deste homem Faz ele estar Em um lugar Totalmente Desfavorável Num tempo Totalmente Desfavorável Num ambiente Totalmente Desfavorável E Jesus É alguém É alguém que naquele dia Festa que acontece É uma festa que acontece Todo ano E é impressionante O fato de estarem festejando Enquanto do lado Tem alguém sofrendo Existem festas Que você já deixou De participar Por causa do sofrimento Que você carrega Só que o meu Deus Me trouxe aqui Para liberar Isso aqui Para o teu coração Esta noite As festas Serão paralisadas Porque é um ambiente Desfavorável Num momento Desfavorável Jesus vai entrar Em cena Para paralisar O ambiente Na festa E alcançar A vida Daqueles Que estão Paralisados Existe uma festa Acontecendo Só que hoje Jesus não vai Para festejar a Pásco Hoje Jesus vai Para observar Alguém Ou melhor Para encontrar Alguém Que ele já havia Observado Por que você está Dizendo isso Porque quando o texto Diz que Jesus Já sabia Que aquele homem Já estava Naquele estágio Há muito tempo Nós conseguimos Atrelar A ciência De Jesus Saber Na sua onisciência O poder De saber De todas as coisas Mas como um bom judeu Jesus subia Todos os anos Para festejar A festa da Pásco Sabendo que ele Não é a gente Que acha com pressa Ele separa o momento E a hora certa De agir Então vamos conjeturar Jesus passando Com 23 anos Olhando para aquele homem Olhando para ele Dizendo Calma Ainda não há chegada A minha hora E na mente daquele homem Ele está dizendo As águas são agitadas Ninguém me leva Com 24 Jesus passa e diz Calma Ainda não há chegada A água é agitada E ninguém me leva Jesus passa com 27 Ele diz Calma Ainda não há chegada A minha hora A água é agitada E ninguém me coloca Jesus passa com 28 Pastora E diz Calma Ainda não há chegada A minha hora A água é agitada E ninguém me coloca Quando Jesus Completa 30 O que acontece? É o aval de Deus Para Jesus agir Na história de uma mente Que está dizendo Está demorando muito E Deus já está dizendo Não está demorando Eu tenho uma hora certa Ou um tempo certo De agir Sou pontual Nas minhas promessas E deixa eu liberar Isso aqui para alguém Deus vai paralisar O movimentar De algumas águas Ao teu respeito Para mostrar A soberania Dele na tua vida Eita Espírito de Deus Sabe O aval de Deus Me ajudou Me ajudou É o céu Paralisando O movimentar As águas Para mostrar A soberania Dele na tua vida Será uma podia Me indicar Não me indicou É o céu Paralisando O movimentar As águas Para mostrar A soberania Dele na tua vida Sabe É essa porta Mas não foi Não tem problema Hoje o céu Me trouxe aqui Para te dizer Vou paralisar Vou movimentar Ao teu respeito Para mostrar O que eu ainda faço O que eu ainda faço O que eu ainda sou Eu ainda tenho Eu ainda posso Eu ainda vou Eu ainda sei agir Eu ainda sei trabalhar Eu ainda tiro o sono De muita gente Eu ainda entro O seu dinheiro não pode Eu sou Para te dizer O que eu não fiz Não tô falando Aconteceu Não está bom Está remando A camara Sério Xaramacalama A churião da Róssia Tem gente perdendo O tempo Reclamando Pelo que não acontecer E Deus está dizendo Fica quieta minha filha Eu estou paralisando Uma vinheta De algumas áreas Para mostrar A soberania E o meu poder Sobre a tua vida Por que sabe Eu sou de si Aleluia Eu preciso de todo mundo Mas eu sou a dependência de Deus Meu Deus Meu Deus Tem dependência sendo cancelada Para Deus restar Que ele ainda é soberano E o meu poder Tem dependência sendo cancelada Por causa Da prova que Deus precisa dar Que ele ainda é soberano Sobre a tua história Aleluia Aleluia Jesus naquele dia Paralisou o movimento Da verdade Hoje é dia Porque tem coisa Que é só Deus Pode ter Uma netmur Que maneira Pode conhecer Rulano Ciclano É Deus que vai fazer É Deus que vai fazer Aleluia A escassez e a crise São a maior prova de Deus Que ele precisa realizar Uma coisa nova Na tua vida Pegue a mão Pega a mão dessa crente linda Que está do teu lado E diga pra ela Sucena a farolra Descansa a farolra Diga pra ela Não é prova não É a mão de Deus Diga pra ele Não é vale não É a mão de Deus Vai precisar de uma crise Vai precisar de uma crise Pra Deus fazer você Brotar Vai precisar de uma dor Pra Deus fazer você crescer Eu mando queimar a sépia Vai precisar de uma perca Pra Deus desabrochar Eu conheço alguém Que até a tia morrendo Eu não dava banho na filha Conheço alguém Que até a mãe morrendo Queria casar Sara está dizendo Que Deus leva a tua Porque Deus leva O que é isso Sara? É Deus tirando de você Algumas coisas Que sabe que vão paralisar O teu crescimento Hoje ela está banho na filha O filho está de casamento Marcado comigo no final do ano Você pode dar agora Que isso Sara Está profeta e não diz Graça tu não Eu estou dizendo pra você Que se Deus tiver Que tirar alguém da tua vida Pra fazer você se tornar Quem ele quer Ele vai tirar Se a porta tiver que fechar Pra você ir Pra onde ele quer Fazer você ir Ele vai fechar Que isso Sara Para paralisar As águas de Deus Ao teu respeito Pra mostrar Que a soberania dele É maior Meu Deus Aleluia Água paralisada Meu Deus Jesus olha e diz Hoje eu não vou pra Básco Eu vou pra onde? Eu vou pro tanque Meu Deus A gente gosta de cantar E dizer que enquanto a gente Está aqui Jesus está indo lá E eu vim aqui Pra dizer pra você Que é neste lugar Que Deus vai transformar O Senhor No cenário da história Você não vai acabar nenhum Não precisa se descabelar Cancela a venda Aluguel nem pensar O que é isso Sara? Jesus vai lá No cenário da Jesus vai lá No cenário da humilhação Jesus vai lá No cenário da vergonha Jesus vai lá No cenário da porta fechada Jesus vai lá No cenário da traição Ele vai lá No cenário do sofrimento Por que você está dizendo isso? Sara, um dia Subindo da igreja Meu pai sobe Bêbado e drogado E dá uma sorrinha Na minha mãe Eu deitei e disse Amanhã eu sumo Por que, sabe? Porque o ego humano Não suporta a humilhação Você suporta uma humilhação Porque você vive Enquanto a parede Mas como que você sustenta De uma humilhação pública Como que uma mulher Para você e vai dizer Mas ela não era mulher De Deus que está passando Por isso eu disse Amanhã eu sou Eu acordei Esse quadrão Eu só não tinha nem Saída ainda Eu disse eu vou Quando eu meti a mão Na porta O senhor disse Vai para onde? Eu disse Senhor Se eu sair daqui O cenário da humilhação Vai comigo Jesus disse Não Você vai ficar aí Com o cenário da humilhação Aí Porque eu sou Deus Para te honrar ainda Desenham e diziam Olha a casa do drogado Os filhos dele vão se perder Daqui a pouco as filhas Estão na mão do condito Estão servindo ao tráfico de droga Hoje eles descem Desenham e dizem Ao meu respeito Você vai lá para levantar Do desejo a receber Então é sempre que a profecia No lugar da vergonha O meu Deus está na dupla honra Ao meu Deus Jesus senta Jesus senta Jesus senta Elevará a feta Elevará a feta Elevará a feta Ai Espírito Deus vai apagado A tua memória Esse sentimento de dor Toda vez que tu lembra Naquela história Eta varão de beleza O Senhor vai começar A trabalhar a teu respeito Aleluia Aleluia Eu creio Aleluia Eu creio 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 Entra! Jesus entra pela porta. Quer ficar curado? Ó pra cá. Ó essa pergunta de Jesus. Ó aqui. Quer ficar curado? Quem em sã consciência responderia não? Só que o problema não é a crise. O problema é em quem a crise nos transforma? O problema nunca foi o deserto. É quem nos tornamos no meio dele. A pergunta de Jesus. Quer explicação? Não era para identificar a vontade dele de ser curado, mas pra saber se ele sabe quem ele é no meio dessa vida. Porque é óbvio porque ele quer que as suas pernas sejam curadas. Mas o que Jesus quer saber é o que ele aprendeu no meio dessa nuvem. O que ele aprendeu enquanto estava deitado. Pegue na mão de alguém que está do seu lado. E diga pra ele, não tem problema viver na crise. que o problema é você alterar a essência por causa dela. O problema nunca vai ser a dor. A paralisia. O trauma. O medo. O medo. Eu pregava a ponte do meu pai. Vim aqui, falava do amor de Deus, do perdão que ele pode oferecer, mas eu chegava em casa e não conseguia olhar pra cara dele. E eu dizia, Deus, leva esse homem. Deus, prepara e leva. Que isso, Sarah. Eu estou sendo sincera pra você. Eu posso vir aqui fazer a Barbie. Já sou loura. Glória a Deus. Mas eu estou falando pra você que existem tempos de crise e se você não cuidar da sua alma, do seu psicológico, do seu emocional durante ela, você quebra. Um dia o Espírito olhou pra mim e disse, até quando? Você não está enganando ninguém porque eu uso pela graça e misericórdia. Você está se enganando. Até quando você vai ser esse cano furado? A cola até abastece, até mata a sede, mas está sempre precisando de não de ti. Eu aprendi a ser filha com Deus, porque meu pai me ensinou a ser filha. Eu aprendi a honrar pai e mãe com Deus, porque meu pai me ensinou a honrar. Eu aprendi a amar, independente das circunstâncias, com Deus, porque eu não tive quem me ensinasse. E qual é o segredo, Sarah? Eu sem entender que essa dor não tem o poder de alterar a essência que Deus depositou ao teu respeito, na tua vida, na tua história. Deus te chamou pra amar, independente da paixão. Ele te chamou pra gerar, independente do auto médico. Ele te chamou pra impirater, independente do que ela seja. Ele te chamou pra ministrar, mesmo que você não tenha o microfone na mão. Sarah, mas eu tô pulida, tô caída, tô quebrada. Esta noite é a noite que a mulher está te dizendo você quer amor. Aleluia! Porque tem dois que são nossos bichinhos, bichinho mazão, a gente gosta. Meu Deus! Meu Deus! Derevasai, calabaraçoe! Meu Deus! 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 Senhor, a gente não tem joia de pena, mas quando você se torna quem Deus queria que você se tornasse no meio de essa dor, você passa de vítima a testemunha, você consegue contar exatamente o que aconteceu. Olha pra vocês e diz, como? Tô dizendo aqui que eu vou te contar o que a mão de Deus fez. Essa é a mão de Deus! Quer ficar curado? Meu Deus! Aí a pergunta de Jesus consegue revelar quem Ele é. Quem Ele se tornou no meio da Ele diz, Senhor, eu não tenho homem nenhum que com a água agitada me coloca no tanque. Mas enquanto eu vou, vai outro na minha frente aqui. Até quando você vai ficar se importando com aqueles que não se importaram? Meu Deus! Até quando você vai ficar dando trela pra quem não alcança o nível da promessa? A gente tem um sentimento de que Deus precisa fazer pra mostrar que Ele é Deus para as outras pessoas. Olha pra cá. A soberania de Deus é tamanha que Ele não precisa fazer pra provar que Ele é Ele. Ele é. Jesus não foi no tanque porque não te ajudou e foi lá com você. Porque sabia que a tua essência seria perdida se Ele não chegasse nesse momento. Ele sabia que você se perderia no meio da dor se Ele não chegasse exatamente hoje e agora. Ele tá preso, gente. Aqui é a gratidão. Tá preso a quem não fez. Tá preso a quem não foi. Tá preso a quem não fez o esforço. Olha pra cá. Ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer. Ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer. Porque o milagre no dia a respeito de quem tá alterando é o milagre de respeito a você. Por que Deus precisa anular a dependência? Porque você tá achando que só vai acontecer se o caminho for esse que Deus tá dizendo. Eu vou anular e movimentar das águas pra te mostrar que eu não preciso de meios que façam sentido para trazer áreas de glória. Isso aí que você tá vivendo não tem nada, 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 nada a ver com o que Deus já preparou. Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreveu que as muitas tribulações presentes não vão se comprarar como a glória que há de ser. de glória que há de ser. Quem é você? No meio da dor. Jesus tá parado na frente dele e ele tá contando. Ah, Senhor, por quê? A água foi agitada e quem podia me ajudar me ajudou. Ah, Senhor, porque quando o anjo desceu, atirou com egoísmo comigo no me levar pra... Quem disse que a tua história é mais sofrante que a história de quem tá atuando? É. O ponto da dor é extremo pra cada um de nós. Talvez eu falar de um amor dando pra terra pra você não te comova. Talvez você falar pra mim de um amor espontâneo não me comova. Por quê, Sarah? Porque pra cada um é um ponto, a gente tem realidade diferente. Então não adianta eu querer fazer por você ou você querer fazer por mim aquilo que a nossa mente não alcança. Às vezes quem tá do teu lado até queria te ajudar, mas não alcança o nível da promessa. Tem gente que vai ser pastor e tá sendo empresário e diz que ia ser empresário e tá sendo pastor e a gente tá dizendo Para de se importar com quem não fez. É só a minha mão trabalhando para te levar para o curso certo da cura. É só a minha mão te levando pro curso certo do milagre. É só a minha mão levando você pro curso certo. Aonde eu quero te colocar. Sarah, o caminho foi sentido mil. Pega na mão dele e vai. Todo dia eu embarco mais de 120 pessoas que nunca viram a cara do piloto, mas entra lá e confia que ele vai chegar no teu origem. Deus te criou, te concebeu na marida da tua mãe e fez você ficar nove meses lá, fez você nascer, crescer. Tá aí, burra, velha, bonita, tu tá confiando no Deus que tu serve? Tu entra dentro de um carro, no homem que tu nem conhece, tá dando balança. Eu vou ali, pego o Uber, pago o mundo, sabe bem o que que ele vai fazer? O Deus criador da tua história criou você. Preparou o destino de glória e você tá dizendo, meu Deus, por quê? Começa a confiar em Deus! Aleluia! Confia em tanta coisa que não era pra confiar e condenar a promessa de ficar com o Senhor. Meu Deus! Diga pra ele aí do lado. Jesus. Jesus. Não pede. Não pede. Não pede isso. Com as suas. Com as suas. Tem outras. Não tem. É. Meu Deus. Vale a sua. Vale a sua. É glória. Aleluia. Tem não, sabe? Eu não tenho. Se ele tivesse pena de você. Aleluia. Você não teria vivido metade do que você já era. Glória a Deus. Ele não tem que comprar meus contos de culpa. Porque o outro tava falando, 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 falando de gente. Levanta caminhando. Aleluia. Prática. Rápido. Alança eles. Acorda. Alança eles. Alança eles. Ah não, porque eu vou. Alança eles. Acorda. A poeta já foi liberada. O milagre já vai virar notícia. Chega de desculpa. Levanta. E anda. Levanta. E anda. Eu não tenho recurso. Levante e anda. Meu marido. Levante e anda. Meu filho. Levante e anda. Meus negócios. Levante e anda. Meu jovem da comunidade. Levante e anda. Eu sou estéreo, pode cantar mal, enxovar o chá de bebê Ô Sara, eu não acredito, não tem problema O poder de Deus vai erguer você O poder de Deus vai erguer Barra, 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 só reclama, barra, sério Levanta Camila Acredita, volta a confiar Morra Jesus não tem compromisso com a tete com a nome, filho Ele tem compromisso com a palavra Levante, anda Eu nem sei o que passou na cabeça daquele, eu sei que ele levantou e acabou Porque a palavra atrelada à atitude certa promove você a um novo nível Agora, repara aqui, tu vai pra um dança Não tem ninguém entendendo nada, alguém viu anjo, não vi, ele tá andando por quê? Porque eu decidi me posicionar na palavra que foi liberada ao meu respeito A água tá parada e ele tá andando por quê? Ele tá posicionada na palavra que foi liberada ao meu respeito Tem gente aguardando o fim da tua história e quando eles olhar pra lá vai ver tu andando Tem gente aguardando e esperando, já escreveram até o script E ela vai temer, mara sorrer, mara sévia E eu tá cancelando algumas canetas aqui Que já fizeram o script no final da tua história pra te dizer Vai ser totalmente diferente do que eles projetaram no teu respeito Olha a porta, olha a porta, olha a porta Ô gente! Imagina só aquele povo todo Cego, coxo, manco, surdo, murdo, tudo, 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 tudo Olhando fixo pra água De repente aqueles três olhos Menina, que que foi garoto? Tô esperando o anjo aqui Tá me trabalhando aqui? Não, garoto Aquele garoto lá Tava dentro do outro ano lá A gente aqui colocava alguns cílios por toda ele pra ele Aonde? A lá Tá andando E quem é esse? Tá com ele? É Jesus de Nazaré O Todo-Poderoso Aquele que faz o que ninguém faz Aquele que faz o que ninguém pode Aquele que entra onde ninguém entra Aquele que desfaz o que ninguém consegue desfazer Olha pra cá, gente São trinta ou oito anos de paralisia Quem conhece se relacionando já que pessoas paralíticas, paramédicas Conseguem ver que o músculo não é mais o mesmo A classificação óssea também não é mais a mesma Jesus passa por cima disso tudo pra te abençoar Jesus passa por cima de todos os protocolos pra te abençoar Eu imagino a palavra que foi liberada no Farise Quando Deus disse que é o Ezequiel profetiza Todos os ossos ouvindo a voz da criação dizendo Eu sei que o estágio atual é de morte Mas quem criou tá dando uma ordem pra dizer Junta osso e não tem osso Vai todo mundo pro teu lugar Eu consigo imaginar os ossos do comando cerebral daquele homem Dizendo opa O tomo da criação A voz que dizia a Asha tá dizendo pra gente Se movimentar O pecado paralisou Eu não quero saber Ele tá mandando eu vou obedecer Ô gente É o melhor homem daquele homem O cérebro tá mandando com a mão do Roberto dizendo Levanta Quem não sabe? Totalmente alcança um negócio desse? É isso que Deus quer fazer na tua história A gente tem que voltar a crer na esperança do sobrenatural Ou tu acha que Deus vai se limitar a uma porta? Ah, parei Ou como eu gosto de dizer no meu vídeo Simbora Para de graça Tu acha o que? É uma portinha de freio? Um negócio aqui e outra ali Não O que Deus vai fazer é extra-móginal Ódio da lógica Ódio da lógica Temer Não, não vai te ouvir vendo assim Menina da ela Diz ela E pode se preparar Porque enquanto você estiver no tempo da crise paralisado Não vou fazer nada com você Mas também ninguém fica fora de você Agora quando eu começar a se movimentar Se prepara Porque eles gostam de falar que tem movimento. Eita, Deus! Enquanto só tiver no papel, é uma doida. Mas quando começaram a andar, vão começar a falar. Porque o homem vai observar que aquele homem está ali em 38 anos, os fariseus tiveram. Mas quando ele precisava de alguém que o empurrasse para as águas, ninguém fazia. Quando ele levanta, pega o caminhão, os fariseus chegam para ele e diz Ô, é sábado. Você não pode levar a cama. A cultura está dizendo que você não pode fazer nada. Ele diz assim, olha só. O nível de confiança. Aquele que me levantou, ele mesmo disse, toma a sua caminhão. O que é isso? Diga para quem está do lado, para. 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 De dar print. Para Fariseu. O que é isso sra, é você perdendo seu tempo tentando explicar o que não tem explicação. Proposta. É você podendo tempo tentando Arilda اchar. Porque mano, aquela deck do Er judo, ele mesmo me disse, pega sua caminhão. Porque sra, mente de fariseu não atinge o nível do milagre. Pra ele, vai querer sempre saber porquê, como, onde, como Foi a mão de Deus Aleluia Foi a mão de Deus E quem é que te estivesse levando a tua caminhada E olha pra casa O único problema De receber de Deus O que ele pode nos dar É ficarmos presos ao que ele faz Jesus Se retira do tanque de Bethesda Por quê? A lógica é A cura só vem com água e de tarde longe desce Jesus uma vez fazendo por ele O que ele não fez por mais ninguém naquele lugar O agitamento se cercaria sobre Jesus Impossibilitando ele de sair dali E vivenciar ou projetar Os seus milagres na vida de outras pessoas Que precisavam naquele momento Jesus se retira daquele lugar Porque ele não quer atrasar o processo Não quer atrasar o propósito Só que o fato de Jesus se retirar Não impede que aquele homem conheça Jesus um pouco mais Ele recebe a cura sem nem saber o nome dele Eu não sei qual foi a motivação que te trouxe até Jesus Mas ele está dizendo A motivação não é suficiente Para te manter firme Não é suficiente Porque quando o fariseu pergunta E quem te disse Levanta a tua caminhada O texto diz Não sou eu Que aquele homem não sabia quem era Jesus Porque Jesus se retirou Em razão de naquele lugar Haver uma grande multidão Ele fica sem conhecer Jesus E os fariseus ficam sem resposta Está vendo que uma coisa é atrelada à outra Você só consegue dar resposta corrigente Para a fariseu quando você conhece Jesus Passando disso é conversa Ele sai da presença dos fariseus Quando sai da presença dos fariseus Com quem ele se encontra? Zara, Jesus Está onde, Zara? No tempo Lembra que eu disse que existem festas Que já não te pertenciam mais por causa da dor Agora ele está dentro da festa que acontecia Enquanto ele sentia dor É Jesus reacomodando você No lugar original Jesus está dizendo O tempo do choro é momentâneo Vou reacomodar você No tempo da alegria Vou reacomodar você No tempo do gosto Que é viver a vida E para você ser feliz Você não precisa de muito não Tá? 10 sapatos 20 anos Você viveu com muito Você viveu com muito Você dei a abastância E sem passar necessidade Porque meu Deus Estou da sua esquina Sobre a vida Olha a vida Olha a vida Olha a vida Estava bem pior Hoje encontrei uma comissarela do trabalho E ela falou assim Menina Se prepara Que quando você for com voo Vai ser um dia Em um hotel de cada dia Um hotel diferente Um dia de frente E a espécie Ela é bem boa Para quem já dormiu Numa Kombi um mês Dormiu em um hotel diferente Pelo Brasil Em todos os dias Você precisa valorizar Onde Deus te tirou Para depois pensar E reclamar Do que você ainda não teve Eu acho que eu vou reclamar Eu fiquei uma semana Comer arroz e água Hoje eu posso escolher O que eu vou almoçar e jantar Ai porque eu não consigo ir Aonde a blogueira é famosa Ai porque Deus não é bom Para Deus não haja O meu respeito Dá para viver bem Com o povo mesmo Porque a fidelidade no povo Que te eleva muito Não é gratidão não A fidelidade no povo Que te eleva de nível Eu vou te viar no povo E o sobremudo te colocarei Você está vivendo no povo Porque você não está sabendo Se é grato e desfrutar Do que Deus tem te dado no povo Ai Jesus Aqui gente O lugar da festa Jesus olha para ele e diz Não perca mais Para que não suceda coisa pior Já foi curado Já foi restaurado A tua escolha Não teve o poder De passar por cima da mulher Diga para quem está do teu lado Você Você Fez escolhas A Jesus Feito a por você também Foi a escolha dele que te apresentou Ele volta Para onde sabe Para os fariseus E quando ele volta Para os fariseus Ele volta Para os fariseus E diz que era Jesus Ele ia ter o curado E qual era o x Da mensagem Sabe Eu não consigo saber Quem eu sou Sem saber Quem ele é Lembra Que quando ele chegou Na vida desse homem A pergunta que ele fez Revelava quem ele tinha se tornado Alguém totalmente perdido Alguém totalmente serioso Ao ponto de receber algo tão valioso E não saber quem me entregar Só que ele Quando ele encontra com Jesus Ele consegue dar resposta Para o fariseu Foi Jesus Quem? Jesus Só Jesus tinha o poder De me tirar Da falta de identidade Para um novo tempo De identificação Aleluia Só Jesus tinha o poder De me tirar do tempo Das feridas E me for botar Me reacomodar No tempo da festa Eu pedi para você Ficar de pé com ele Aleluia Glória Aleluia Glória Quero curar Quero curar A que ponto sabe Ao ponto de você descobrir Quem você é Ele Às vezes não sabemos Quem somos Porque não conhecemos De fato Quem ele é Que Deus me chamo para fazer Aí a gente vive Numa crise Que a pregadora O pregador vê Você precisa ter A sua identidade Fim para viver Você precisa Me deixar Para fazer Aí naturalmente Você fica assim Mas quem eu sou E Deus O que Deus me chama Para fazer Qual é o meu lugar O teu lugar É o seu lugar É o seu lugar É o seu lugar Vivendo uma vida Com uma família Estruturada Vivendo paz O que é viver paz Sabe? Não ter guerra Não é saber Administrar guerra No meio da paz Porque mulher sábia Não é mulher Que não vive guerra É mulher que sabe Administrar a paz No meio da guerra Aleluia Se deixar curar É olhar para o momento Que você está vivendo Para a situação E dizer Espera aí Respirar Prender o cabelo E dizer Espera aí Eita Deus Um dia Numa fronda No meu trabalho Eu estava olhando aquilo Olhando, olhando, olhando Eu falei Diabo é você Eu parei na porta de gado Quando eu cheguei Eu falei Diabo Sai da minha frente Sai da minha frente Sai da frente Dos projetos E dos planos De Deus Por que, Sara? Porque as vezes Tudo que você precisa É respirar Prender o cabelo Tomar uma mão Comprar um taco E dizer Espera aí Jesus Não era assim O negócio Não é por aí Que eu projetei Que o meu casamento Andasse Não é por aí A criação Desse milhão Que eu disse Que ia ser Não é por aí Que a minha vida Financeira Ia andar Ó pra cá Se deixar curar É permitir Com que Alguns acontecimentos Do teu passado Não alterem O teu destino Pra onde você vai Não tem nada a ver De onde você veio Nada a ver Aleluia O exército Trafegando Reunindo Pra sentar Na cadeia De governador O lugar que você veio Não tem nada a ver Não alterem nada Pra onde você vai Lembra do que eu disse Deus não precisa De meios Que faça um pedido Pra trazer Na história Tá anulando O voto de ninguém Ter te ajudado A entrar na água Para que o poderinho De Jesus No mundo Não possa A gente Ele tá dizendo Hoje eu quero te levantar Te herdei Eu quero orar Por você Você que de repente Tá vivendo um momento Que pra você A solução É só essa É o fogo específico Você ficou nisso Tá batendo a cabeça E tá vendo Que não vai conseguir resolver Mas as feridas Do tempo Foram tamanhas Que você decidiu Que você só viveria O que você quer viver A partir disso Deus tá dizendo Eu quero que você Mude O caminho Aleluia Mude A rota Quero que você Entenda Que o fato De Alguém Não ter te ajudado Não pode alterar Quem você é Aleluia O fato Que alguém Ter aberto Uma ferida Não significa Que você Será Essa ferida Não significa Que a sua vida Será de Abandonos E abandonos E ciclos Viciosos E de frustração Isso é mentira O diabo Quer dizer pra você E o ponto Do teu sofrimento Será o ponto Do teu destino Que eu trouxe aqui Pra te dizer Eu preciso que você Carregue A tua dor Como orgulho Por que? Olha pra cá Gente Eu já vou finalizar Eu coloquei você em pé Não quero te cansar Você vai de salto E ainda Para a cana Qual o motivo De Jesus Mandar Que ele Obelhe Aquela cama Algo que tanto tempo Simbolizava pra ele Dois sofrimentos Aleluia Eu olho pra Deus E falo assim Se algo me causa Dois sofrimentos Eu quero distância Só que Deus está dizendo Você vai carregar a dor Não como mais um símbolo De parisia Mas como quem Venceu ela Aleluia O casamento Que hoje te causa vergonha Eu vou te causar orgulho O filho que hoje Te causa vergonha Eu vou te causar orgulho A empresa falida Duas, três vezes Que hoje te causa vergonha Eu vou te causar orgulho O ministério Que ainda não floresceu Que hoje te causa medo Vergonha A dor A manhã Eu vou te causar orgulho Que orgulho é esse Sarah Não tem evangelho triunfalista Não O orgulho de dizer Eu tinha todos os motivos Pra me vitimizar E dizer Eu sou paralítico Mas através da mão de Jesus Eu sou vencedora Você pode vir aqui na frente Você que acredita Que hoje precisa deixar Algumas coisas Que definem o teu destino de lado Você precisa deixar Algumas coisas Que quiseram você entender Que esse é o fim Jesus está dizendo pra você A cama não é o teu fim É o começo De um destemunho Que Deus vai gerar No teu coração Na tua vida Na tua história E a partir dali Vai alcançar a história de óbvio Vem cá Eu quero olhar Deus maravilhoso Aleluia 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 Entre o ar E feche a porta Tira uma hora de falar Oh glória Dói Deus E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Coloque a mão no teu coração E come essa pedida O Espírito Santo Que agora toque Nessas pernas Tras pernas Dói Deus Tira uma hora de falar É o sangue É o sangue É o sangue O sangue É o sangue É o sangue O lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe Ele viu e sabe O rejeito pra curar toda ferida Jesus, Tua presença é o que eu mais quero Jesus, Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem praga, eu só quero que cuide de mim Ela, que presença é essa? Tua presença, presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus, eu perco a dinheiro e perco a discussão Eu quero ser Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença Ah, 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 ah Ah, ah , ah, ah, ah Não serió Se as mañinhas ganarem E as partidas do Teu coração camem É Ele mexendo, você quer ver o Espírito A vida conhece o Espírito, a vida não conhece o Espírito As palavras contadas de quem tem o Espírito A vida não conhece o Espírito, a vida não conhece o Espírito A vida não conhece o Espírito, a vida não conhece o Espírito A vida não conhece o Espírito, a vida não conhece o Espírito A vida não conhece o Espírito, a vida não conhece o Espírito A vida não conhece o Espírito, a vida não conhece o Espírito A vida não conhece o Espírito, a vida não conhece o Espírito Amém. 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 Amém.